Para evitar tragédias como aqui o Balanço Geral, acabou de mostrar, os condutores, antes de viajar, devem ser atenciosos com questões relacionadas aos veículos, a documentação e, claro, principalmente a conduta ao conduzir o veículo. A reportagem vai falar sobre isso, pode balançar. Se no dia a dia as rodovias exigem dos condutores atenção, em períodos festivos, com os trechos mais cheios, esse cuidado tem de ser ainda maior. E se a chuva pegar carona nas viagens, aí é que não dá para descuidar mesmo. Quando está chovendo muito, eu reduzo bastante a velocidade do carro. Se não tiver condição de visualização da pista, eu ligo o pisca-alerta para a pessoa que vem de trás também ter noção do meu carro de distância. E se eu não estiver conseguindo enxergar bem, eu procuro algum lugar seguro para eu encostar. E é assim que deve ser, conforme a legislação de trânsito. Determinações que passam pela direção defensiva, que é um conjunto de ações que precisam, obrigatoriamente, serem praticadas pelos condutores. Qualquer condição adversa, o condutor tem que estar bastante atento. Então, ele está na estrada, pegou uma chuva, qual que é a nossa recomendação? Primeiro, diminuir a velocidade. Segundo, ligar os faróis. Terceiro, aumentar a distância no veículo da frente. Porque a pista, quando está molhada, é totalmente diferente da pista seca. Então, se você precisar de fazer uma frenagem, para que você pare antes de bater no outro veículo, você precisa de uma distância maior. Então, você tem que estar mais atento e uma distância muito maior do veículo à frente. Outra coisa, se a chuva aumentar com um volume muito grande, em que a sua visibilidade fique muito ruim, a gente recomenda que você, no próximo posto de gasolina, numa próxima entrada, fora da rodovia, faça uma parada e aguarde a chuva passar. A Josélia é administradora de uma alta escola em Governador Valadares. Para ela, muitos acidentes têm acontecido pela falta de atenção dos condutores. Ocorrências que poderiam ser evitadas com uma conduta diferente no trânsito. Isso é direção preventiva. Você está prevenindo o que pode acontecer. Se não acontecer, ótimo. Mas se acontecer, você já está prevenido. Isso faz parte da direção defensiva. Nas estradas também, manter a distância de segmento é muito importante, porque se acontecer algum imprevisto com o veículo da frente, você ter condições e tempo de reação de evitar o seu veículo a entrar nesse possível acidente que esteja acontecido na frente. Conhecimento, previsão, decisão, habilidade e um dos mais importantes, atenção. Esses são os conceitos básicos da direção defensiva, que vai desde a forma e o tempo que o condutor gasta para dar uma resposta diante de uma situação de emergência, até a forma como esse condutor cuida do veículo, a manutenção. Estado dos pneus, nível do óleo e da água, condição das peças com menor tempo de vida, entre elas, velas e filtros, condições dos freios e dos amortecedores, sinalização, limpadores de para-brisa e sons que não são comuns. Conferir esses itens é mais do que fundamental. Pode evitar, além de acidentes, gastos a mais com multas. Sem cinto de segurança é multa, pneu careca é multa, sem combustível no carro, se o veículo parou por falta de combustível também é multa, muita gente não sabe. Então, assim, você vai prevenir, você vai se sentir seguro no trânsito, fazer um trânsito mais seguro e ainda economizar a respeito das multas e fora a pontuação que vai para a sua CNH também. Uma coisa muito importante também antes de viajar, que é uma prevenção, verificar os documentos do veículo se está em dia e a sua CNH também, tá? Se está na validade correta. Todos os passageiros de qualquer veículo têm que estar com o cinto de segurança. Crianças têm que estar com o seu assento recomendado, cada criança tem um assento recomendado. Então, animais, animais não podem estar soltos, principalmente na frente onde o condutor está dirigindo. A gente recomenda que use um cinto próprio, uma maneira de levar o seu animal ali com segurança para que ele não pule à frente do condutor e atrapalhe a direção do condutor. Tá aí, são dicas, né, da PRF. Um abraço ao nosso amigo Kaiser. A gente kuria isso aí. Obrigado.